Gente, eu tô no meio de um pessoal aqui do IFES, o pessoal é louco, então o equipamento deles tem que ligar, esquentar, então eu vou deixar eles explicar primeiro, falar com todo mundo e eu volto pra vocês, tá? Os membros desse grupo aqui, ó, que eu chamei do Gocão, é um fulano aqui, qual que é o nome? O positivo, não, faz o positivo de novo, a louvona dele, qual o nome? O Enio. O Enio. Márcio. Márcio. Felipe. Felipe. Peterson. E o negão mais bonito é o Alexandre, mas explica um pouquinho pra gente aí o que que é esse projeto. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver assistindo. Isso daqui é um aquecedor indutivo, nosso projeto, é usado pra poder aquecer núcleo de rolamento, pra poder fazer a montagem. Vocês podem observar que não encaixa, ele não encaixa o rolamento. Você errou o tamanho? Tem uns dois, não, isso aqui é interferência, é projeto. Como assim interferência e projeto? O eixo tem que ser maior pra poder o rolamento nonchiar, enquanto você tá trabalhando ele não desmontar a peça. Então existe uma tabela de interferência, que é o eixo maior do que o furo ou o furo menor que o eixo, tanto faz. Pra poder fazer isso. Só que na hora de montar, a gente precisa aquecer ou na prensa, pra poder fazer a montagem. Se não aquece, não encaixa? Não encaixa. Aí ele tem um sistema de dilatação e consegue encaixar, fazer manutenção sem pancada, sem bater, quebrar o rolamento, estragar a peça da pessoa, da máquina. Então é feito um negócio bem prático. Legal. Vou deixar você ligando a máquina pra gente ver depois se vai encaixar aí. Enquanto isso, saiu muito caro tudo isso, meu camarada? Ficou em torno dos 400 reais o projeto. 400 reais? Isso. Muitos cabelos brancos ou não? Bastante. Tem bastante trabalho até chegar no produto final. Ai, ai. E você, o que você tem pra falar pra gente um pouquinho a respeito disso daí? Faz tempo que vocês estão nisso daí? Sim, eu tenho bastante tempo. Hã? Quantos meses, quantas semanas, quantas horas? Um mês. Um mês, mais ou menos. Um mês? Sim. Perfeito. E você, consegue ver alguma utilidade pra isso daí? Isso aí acaba sendo importante mesmo? Como que isso te ajudou? Isso é utilidade, é porque você economiza tempo e não danifica o rolamento, né? Você consegue ter o encaixe dele mais fácil. Tem rolamento que é barato, né? Tem rolamento que custa 5 mil reais. Aí você vai bater no rolamento de 5 mil. Olha, eu, por exemplo, não sabia que tinha rolamento que custava tudo isso. Mas olha, já deu tempo. Olha, ele tá tirando ali, ó, do equipamento deles, que é esse daqui. Esse aqui me encaixa. Faz esse aqui. Gente, fantástico. Eu vou deixar aqui pra ele poder estirar, pra você ver depois a força que a gente faz pra poder tirar. E ele? Ele tá quente ainda. Você pode pegar o outro aqui, vai encaixar um pouco, mas não vai o resto. Aham, perfeito. E essa máquina que eu tô mostrando agora, que tá aqui no fundo... Aí já aqueceu, já endureceu, já não sai mais, ó. Fantástico. Só com um saco por ele agora pra tirar. Eu achei interessante, nem precisa tirar. Porque vocês tiveram um detalhe ao construir a máquina, que foi bem fantástico mesmo. Vocês pensaram nos detalhes, o acabamento tá muito bem feito. Vocês estão de parabéns, tá? É, 400 reais, mas eu duvido que alguém conseguiria comprar uma máquina desse tipo, de repente com a mesma resistência, a mesma qualidade, no valor desses. Os quatro estão de parabéns, continuem assim, gente. Bom, pra Jostec, que tem mais coisa. Olha o tanto de curioso aqui, até não querendo aparecer. Até o Michalski, ó. Tchau, tchau, tchau.